Os três lugares estão muito bons. Eu acho assim, eu tô na dúvida de qual escolher. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Oi, gente. Bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje é dia do vídeo mais gostosinho daqui, gente. O melhor de três. E hoje quem me acompanha aqui pra provar essas coisinhas super gostosas é a Karina, minha amiga aqui, gente. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Ela vai ser minha cobaia. Bom, eu também vou estar sendo cobaia, viu, gente? Porque esses lugares que eu vou mostrar pra vocês é a minha primeira vez, de verdade. Quero ver se é bom, hein? A batata daqui, será que é boa? Ah, espero que sim. Eu tô na expectativa. São três lugares que a gente vai conhecer hoje e compartilhar com vocês. Mas antes de começar o vídeo, gente, como sempre, eu já quero pedir pra você que não é inscrito no canal e se inscreva também, deixa o seu like, ativem o sininho, que a cada semana tem vídeo novo aqui no canal e me sigam lá no Instagram. Ela não aguentou, gente. A gente veio do Parque Goel. Esse vídeo aqui em cima que eu vou deixar pra vocês. Não, aqui desse lado. Ai, não, é desse lado mesmo. É aqui, ó, o vídeo. Depois vocês vão lá ver. Também vou deixar aqui na descrição. Nós fizemos um vídeo lá juntas. Gente, uma fome, uma fome. E agora nós vamos provar a croquete aqui. E ela não aguentou, gente. Ela já tá... Não aguentei. Ela tá montando a câmera, eu já tava comendo aqui. Mas a ideia é essa, viu, gente? É provar aqui essas bravas aqui. Levo um molhinho alioli. Alioli é um molhinho tipo uma maionese com alho, viu, gente? E aqui por cima é o molhinho especial deles. E bom, vamos lá, Karina. Vamos lá, vamos lá. Vai primeiro você. Tá bom, eu que sou com mais fome, né? Vamos lá. Vou molhar aqui. É, você pode molhar aí. Ai, meu Deus, tô com medo, hein? E aí? É picante. Picante. É picante. A batata é muito boa, mas é bem picante esse molhinho, hein? Vamos lá. Agora eu vou provar. Gente, eu sou bem corajosa. Vou pegar aqui com bastante molho. Gostando. Boa. Meu Deus, é muito picante isso, meu. O picante na garganta quase me mata. É muito picante. Qual que é o picante? É o de cima ou de baixo? É o de cima. É muito gostoso o molho. Só que ele é picante. Como eu ia falar, foi na garganta esse picante. Quase me mata aqui. Mas é muito gostoso, porque ele tem um saborzinho, parece um pouquinho defumado. É diferente. E é bem diferente. Não sei se leva alguma coisa também caramelizada aqui ou um tomate seco. Eu acredito que pode ser que leva tomate seco isso aqui. Tá bem gostoso, né? Eu nunca comi batata brava, viu, gente? É a primeira vez. Eu achei bem picante. O molho. A batata é maravilhosa. É um molho bem especial aqui. É bem caseirinho. É feito aqui. Porque tem lugares que eles colocam, às vezes, só o molhinho já que bem pronto. Tipo, é um molho picante e uma maionese por cima. Esse não, viu, gente? É feito aqui por eles mesmos. Todas que eu já provei aqui em Barcelona, né? Eu vou comparando. Eu tô achando essa, né? Bem gostosa mesmo, viu? E o molho deles. Tipo assim, é um molho muito bom. Muito bom. Bem diferente esse molho, viu, gente? Gostei também. Diferente e gostoso. Me surpreendeu bastante esse lugar. Mas a Karina mesmo, o que surpreendeu ela foi a croquete. Acho que ela tá trocando a batata pela croquete. Eu amei essa croquete, gente. Deixa eu te falar, o croquete do Brasil aqui é a croquete. É, aqui é feminino. La Croqueta. Acabaram de trazer aqui a conta, gente. O vinho, a cada copa de vinho, foi R$3,70. As bravas custou R$6,50 e a croquete R$2,30 cada um. Tá bom de preço, viu, gente? E muito gostoso mesmo, viu? Muito bom. Bom, gente, nós já estamos aqui no segundo lugar, que é a cervejaria Moritz. Que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, aqui nesse vídeo. E nós vamos provar pela primeira vez as batatas bravas deles aqui, gente. E vamos ver, né, que tal aqui. É um lugar super gostoso. O que você achou daqui? Muito, muito bonitinho o lugar. Adorei. Legal, né, Karina? É muito bonito aqui, gente. O lugar aqui é super gostoso. Tá bem pertinho aqui da Praça Catalunha. E vamos ver, então, as bravas deles. Como é que tá? Vamos provar cerveja também, né? Vamos provar cerveja também, viu, gente? Então, gente, aqui eles oferecem dois tipos de batatas. A Las de Ayá e Las de Aki. Las de Ayá é essa daqui que nós pedimos. Que é uma batatinha aqui com uma maionese e um molho de tomate. Las de Aki leva uma maionese e um azeite picante por cima. Mas foi engraçado porque eu perguntei pra ele porque tem esse nome Las de Ayá e Las de Aki. Nem ele sabia cerveja, gente. Nem ele. E aí, Karina? Vamos provar a melhor parte, gente. Pode? Você tá ansiola? Não. Vamos ver se tá aqui pica. Ai, meu Deus. Vamos lá. Gente, é que a Karina não gosta de muito picante, né? Não. Eu já gosto, viu? Mas que não seja exagerado, né, gente? Vocês lembram que eu mostrei pra vocês aqui nesse vídeo? Aquela empanada que eu quase morri, gente. De verdade, muito picante. Vamos ver. O que você acha? Essa não é picante. Não é picante. Não, pelo menos. Leva um molho de tomate, né? Vamos ver como que é esse molho. Não é assim, gente. Agora começou a arder. Começou a arder? É. Começou a arder agora. No final. Não comei tudo, não. Mas depois ela arde. É picante. No começo não é. Então pega as de baixo. É porque ela tem maionese, né? É. É maionese, enfim. E esse aqui, o molho, ele é bem interessante também. Ele lembra mais porque eu de lá tinha um saborzinho assim, meio caramelizado, como uma cebola. Esse daqui tem mais o sabor de um tomate, como se fosse um ketchup caseiro, né? Não é? Não parece isso? Tem, tem um gosto de tomate. Mas é bem picante no final. Mas é bom. Gostei mais dentro do que da outra. Gente, tudo muito gostoso aqui. Nós provamos as cervejas, né? Os quatro sabores que eles oferecem aqui na degustação. Muito gostoso. Muito bom. E também nós provamos o queijinho, gente. Só que os dadinhos de queijo são muito grandes. Mas ainda assim, tava gostoso, viu? E as batatas bravas aqui ficou em R$4,85. Mas eu achei muito bom de preço e também de sabor, viu, gente, esse lugar. Você achou, Karina? Eu amei também. Muito bom. As batatas deliciosas. Tudo muito bom. Adorei. A cerveja também, né, Ká? Até agora eu tô acertando, né? Os dois lugares que a gente provou as batatas. Aprovado. Aprovado. Chegamos. Chegamos, gente. No terceiro lugar pra provar as batatas bravas desse aqui que se chama... Não, de novo. Bom, gente, nós já estamos no terceiro lugar pra mostrar pra vocês as bravas daqui. Se chama Elsa e Fred. Gente, um ambiente muito gostoso, muito bonito, gente. A decoração eu adorei. Muito bonito. Maravilhoso, né? Muito bonito. Super aconchegante. E a gente tá aqui numa mesinha, ó, com um sofazinho super gostoso, super aconchegante. E esse lugar aqui está ao lado do Arco do Triunfo, ou seja, bem pertinho do ponto turístico e fácil de chegar, né, gente? Vou provar a sangria também, hein, que eu não provei. Não provei a sangria daqui. A Karina ainda não provou a sangria daqui, né? Então a Karina vai experimentar e vai compartilhar com vocês também. Então, gente, olha só essas batatas aqui que a gente pegou. Tem molhinho também por cima, molhinho vermelho. Embora tenha uma luz aqui muito laranja, gente, não sei se vai dar pra perceber. Mas ela é bem grande, bem grande mesmo. Prova aí. O que você acha da batata daqui? Tô até comendo, gente, porque a última vez que eu provei... Você pegou aqui tem bastante molho, né? Cuidado, é isso porque se for picante isso... Morde aí, aí você me fala. É boa. É muito picante. É boa. É boa. É picante? Não. Não é picante. Não é picante, nada. Vou eu, vou eu, vou eu. Vê aí, o que você acha. Boa. É boa. E leva... Parece que leva alguma erva no fundo, alguma coisa. Mas o sabor do molho é bem diferente das outras duas. Total, diferente. Gente, é uma diferente da outra. A sangria também, viu? A sangria tá boa, né? Nota mil. Muito boa, viu, gente? A sangria também. Só que essa daqui eu acho que se o molho... Não sei se é um molho ou a batata que é mais salgadinha. Não sei se eles fervem a batata antes, na água, com um pouquinho de sal. Pode ser, mas eu acho que isso não é nada picante. Não é, né? Pra quem gosta de coisa picante, não é. Isso não é. E como os outros dois também, eles colocam a cebolinha por cima. Bem parecido. Os três, né, gente? Bem parecidos mesmo. Legal. Mas um molho diferente do outro. É, o sabor muda bastante. Essa batata também, ela é sequinha por dentro... Ah, por dentro não por fora. Por dentro não ficaria ruim. Essa batata por fora, ela é bem sequinha, viu? Bem crocantezinha. E o legal é que é recém-feita, sabe? Não é aqueles lugares que você senta e você nota que tá, parece esquentado, requentado. Não, gente. Olha, de verdade, os três lugares estão muito bons. Eu acho assim, eu tô na dúvida de qual escolher. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Bom, gente, a gente vai acabar fechando o vídeo aqui dentro desse bar aqui e acabar de decidir qual é o melhor de três. Difícil, hein, Ká? Difícil, né, Ká? Estavam todas as batatas bravas, estavam muito, muito gostosas mesmo, gente. De verdade, já provei várias aqui em Barcelona, mas essas três daqui que a gente provou nesses três lugares, gostei muito, todas muito bem elaboradas, o molho, o lugar, o serviço, mas a gente tem que escolher, né? Qual a melhor desses três lugares, embora todas estavam boas, viu? Karina, pra você, qual é melhor? Qual é o terceiro? O terceiro lugar, quem você coloca? Em terceiro lugar, aquele restaurante da esquina, qual que era o nome dele? Boro, 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 deixa eu pegar o nome dele, deixa eu ver, peraí, gente, ah, 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 boro, o boro também é o terceiro lugar, eu achei o molho do boro muito apimentado, é, realmente, tava apimentado, eu quase engasguei, viu, gente? Não, lembra, é, então eu achei bem apimentado mesmo, ok, e essa por causa da, porque tava apimentado, mas ela tinha uma batata muito gostosa, e ela tinha uma capinha gostosinha, batata sem o molho, mas o molho, é forte, né, ok, e em segundo lugar quem fica? Em segundo lugar, o morris, 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 muito bom, porque o lugar é aconchegante, é bem descontraído, e a batata, eu gostei também, mas o molho, mesma coisa, muito apimentado, então pra quem gosta de apimentado, é que a Carla, ela não gosta de comida apimentada, eu não gosto, eu não gosto, então eu fiquei em segundo lugar, o morris, ok, e em primeiro, claro, aqui, é Elsa e Fred, e Fred, muito bom, ah, que demais, bom, eu gostei do lugar, que é aconchegante, é elegante, né, também, Ah, sim, é um lugar muito bonito, tá aqui dentro, gente, um lugar bonito, olha só, bonito mesmo, o ambiente super aconchegante, todos os três têm acendimentos bons, mas a batata, gente, eu criei na batata, a Karina nem aguenta o que eu comi o inteiro, eu comi tudo, eu comi a dela, eu comi muito, acho que eu comi mais que você, batata, né, é que todas, eu acabava finalizando porque ela não aguentava, não, mas essa eu gostei, essa aqui, eu quero ambir o prato, mentira, gente, e você, Ká, qual você gostou mais do ponto? Gente, agora eu vou compartilhar com você, e com a Ká também, que ela tá super, super curiosa, porque eu não falei em nenhum momento, eu falei, vai ser segredo, top secret até o final do vídeo, quero saber, então, gente, bom, vocês sabem que eu já conheço aqui a Espanha, faz muito tempo, né, que eu moro aqui, então já provei batatas bravas em vários lugares, vários bares daqui, e claro, eu já tenho uma referência no meu paladar, do que é uma batata brava, uma batata brava bem feita, então já é totalmente diferente, a Karina aqui, ela tá, ela caiu de paraquedas aqui, nesse vídeo, nunca tinha comido batata brava, nem sabia o que que era batata brava, e eu também não tinha ideia, é, gente, a batatinha é essa, frita e brava, né, porque leva sempre esse molho picante, então, gente, pra mim, vamos começar em terceiro lugar, eu escolho esse lugar em terceiro, gente, é o Soifré, é um lugar muito bonito, muito elegante, muito aconchegante, chocada, 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 mas então, por que eu vou colocar em terceiro lugar, gente, a batata tava muito gostosa, o molho branco que eles colocam, né, que é um molhinho ali, olha, super suave, muito gostoso, o crocante da batata também tava bem gostoso, bem cozidinha por dentro, bem gostosa, de verdade, gostei, o picante muito suave, a única coisa que eu achei o molho de cima, o molho vermelho, muito salgado, gente, pro meu gosto, eu gosto do molho, assim, com um leve dulçor do tomate ou do pimentão, então, por isso eu vou colocar em terceiro, mas não significa que tá ruim, gente, tá muito gostoso, é um lugar muito gostoso, o ambiente tá aqui pertinho da Sagrada Família, Sagrada Família não, Arca do Triunfo, Arca do Triunfo, é, tá aqui pertinho do Arca do Triunfo, agora, em segundo lugar, gente, essa daqui tá difícil, eu acho que esse daqui tá sendo o melhor de três, mais difícil pra decidir qual o terceiro, o segundo e o primeiro, porque todos uma demícia, em segundo, gente, sabe aquela coisa de que assim, meu Deus, qual coloca em segundo, porque os dois tão muito gostosos, em segundo vai ficar a cerveceria Moretz, gente, dói no coração, dói no meu, dói de verdade, colocar eles em segundo, porque de verdade, tava muito gostoso, a batata super gostosa, super suave, adorei, de verdade, muito boa, é, que mais? Um molho branco, o que é o alioli, também super gostoso, muito quentinho, serviço também, atenção, super rápida, um molho vermelho, adorei, gente, parece um ketchup caseiro, é aquilo, né, mas tem que colocar alguém em segundo, lamentavelmente eu coloco eles, por quê? Em primeiro lugar, vai ficar o Boro, e por que eu coloco eles em primeiro lugar? Gente, realmente, aprecio muito a qualidade da cozinha, é, uma cozinha artesanal, muito boa, de qualidade, e a batata deles tem esse nível, de uma cozinha de qualidade, gente, é, a batata brava é um corte rústico, inclusive eles deixam a casca, e dá uma crocância muito gostosa também na, na fritura, muito boa, né, muito gostosa mesmo, o molho de alioli super suave, é, e o molho vermelho, gente, eu adorei, mas isso é algo muito particular, tem um leve defumado muito gostoso, e além disso também eu não sei se é uma cebola caramelizada, ou se é um pimentão, gente, eu noto assim, o saborzinho, esse toque assim, bem suave no fundo, é, doce, que é o que eu realmente gosto, eu adoro esse contraste, gente, entre o salgado e o doce, e gente, de verdade, tocou no meu coração muito profundamente, adorei, embora, é picante, eu quase engasguei, eu quase morri, assim, verdade, quase, tinha que chamar o bombeiro, gente, tirando isso, claro, uma batata brava, ela é picante, no geral, tem lugares que é menos, tem lugares que é mais, mas nessa, gente, eu achei que tava, na minha opinião, perfeito tudo, tanto a batata, o molho branco, a alioli, o vermelho, tudo uma delícia, e também a croquete, né, ai, a croquete, uma delícia, apaixonada, meu Deus do céu, muito, muito bom, vocês viram aqui que a Karina, tem o gosto de beijo da Karina, né, só o nome igual aqui, bom, gente, vocês viram, né, foi um super passeio aqui por Barcelona, três lugares, super, super recomendáveis, pra quem tiver por aqui, né, quiser provar, esses lugares, estão todos, super gostosos, os três, eu tenho certeza que vocês vão gostar, super bem elaborado, cozinha de nível mesmo, gente, tudo muito gostoso, bom, e é isso, Karina, a gente vai deixar o vídeo por aqui, tudo muito gostoso, a gente comeu muito, andou muito por Barcelona, e agora a gente vai acabar de frutar mais um pouquinho, e nós vamos deixando o vídeo por aqui, bom, gente, se vocês gostaram, como sempre, já deixa o like, se inscreva no canal, me sigam lá no Instagram, que lá eu também vou colocando as atualizações dos lugares que vou mostrando aqui no vídeo pra vocês, no canal, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau!